O Adelaide Cusudo rachou a cara Ficou fodido ao tentar no tabajara Mas ele se esqueceu No taba firme é forte Tranquilidade, o morro é do R9 Avisa na mineira E o comédia do coelho vai cair Bate no peito e diz Bate no peito e diz Nós somos comando vermelho Bate no peito e diz Bate no peito e diz Nós somos comando vermelho O Adelaide Cusudo rachou a cara Ficou fodido ao tentar no tabajara Mas ele se esqueceu No taba firme é forte Tranquilidade, o taba é do R9 Avisa na mineira E o bonde vai partir E o comédia do coelho vai cair Bate no peito e diz Bate no peito e diz Nós somos comando vermelho Bate no peito e diz Bate no peito e diz Nós estamos com o manto vermelho Mete bala no nem, no coelho também Mas mete bala no nem, no coelho também Se tentar no taba da roça, entra na bala Que nós vai te pegar, de fuzil lança a granada Se tentar no taba da roça, entra na bala Que nós vai te pegar, de fuzil lança a granada